A linha oferece um tratamento completo para cabelos cacheados. Shampoo, condicionador, máscara intensiva, creme para pentear e fluido prolongador de cachos. Os produtos de cachos marcantes possuem óleo de macadâmia nas suas fórmulas. Isso modela e define os cachos por mais tempo. A linha nutre, hidrata e fortifica os fios. Para ter cachos bem definidos, é preciso ter cabelos bem nutridos. Por isso, ofereça os nossos tratamentos. O uso desses produtos modela e tem efeito anti-volume e anti-freeze por até 12 horas.